Obrigado por me ouvirem. Nevoeiro da mensagem de Fernando Pessoa. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra define como perfil e ser este fulgor basso da terra que é Portugal entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que o fogo falto o encerra. Ninguém sabe que coisa quer. Ninguém conhece que alma tem. Nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro. Tudo é disperso. Nada é inteiro. Ó Portugal. Hoje és nevoeiro. É a hora. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?